Fala, galera! Sejam bem-vindos a mais um episódio aqui dessas entrevistas com os alunos do programa de testes e qualidade de software. Hoje eu tô com um cara aqui que, eu posso dizer pra você, que se tornou agora o rei do gado. Tá aí viajando de avião pra tudo quanto é lado nesse Brasilzão aí de meu Deus. Já já a gente conta essa história aqui também. Se apresenta aí, fala o seu nome de onde você veio. E aí, pessoal? Meu nome é Carlos, sou de Campo Grande, Mato Grosso do Sul. Sensacional! Carlão, me fala aí, mano, o que é essa história aí que eu tô falando aí que você virou o rei do gado, mano? Ah, não! Não conta ainda não. Vamos contar depois aí que, né, nesse começo aqui ainda a gente tem aquele suspense do que foi que aconteceu na sua trajetória e essa história do rei do gado tá relacionada aí, eu sou, ó, Vânia, então depois a gente fala sobre isso. Por hora, conta aí pra gente um pouco mais sobre a sua história, cara. Até o momento que você fala assim, e aí eu decidi entrar no programa. Tá. Olá, meu nome é Carlos, eu comecei na área de tecnologia um pouco tarde já, comecei com 30 anos e aí comecei na área de suporte nessa empresa que eu tava, passei por implantação e eu tava cansado de viajar já e aí surgiu a oportunidade de a minha empresa criar uma área de testes. E aí, por eu viajar muito na implantação, eu pedi pra ir pra esse setor. Aí eu fui pra área de teste, começamos esse setor. Porém, a gente começou sem seguir nada, né, só vamos testando conhecimento e tal. Aí chegou numa hora que a gente chegou no limite ali, tanto o meu, a empresa, de não ter mais o conhecimento do que fazer. Aí eu comecei a buscar cursos, buscar formas de melhorar e nisso eu conheci a história do Júlio. Aí fui pesquisando pelo LinkedIn, vendo as questões, vendo que ele tava conseguindo ajudar pessoas, né. E nisso eu decidi entrar pro curso pra poder, porque minha carreira também já tava ali, eu não tinha mais como sozinho buscar mais nada. E eu queria muito, como qualquer um quer, né, crescer na carreira, ganhar melhor. E nisso eu conheci o problema do Júlio e decidi entrar nele. Legal, legal. Me fala uma coisa aí, nessa... É interessante você falar, assim, desse seu momento inicial na sua carreira, porque muitas pessoas, muitas pessoas mesmo, assim, que começaram na área de testes, vieram da área de suporte, né, e como a gente em suporte tem um contato muito grande com os clientes, acaba acontecendo isso, né, um movimento meio que, né, dos diretores, gerentes, falou, e aí, você não quer participar aí da área de testes, né? Como que era pra você, assim, esse começo? Como que você buscou o conhecimento lá atrás pra que você conseguisse, pelo menos, iniciar esse trabalho em teste de software? Você se lembra, assim, ô Carlos, como foi? É, foi algo que, justamente, você ter falado, que muita gente migra, né, da área de suporte pra área de teste, justamente por, por exemplo, conhecimento adquirido pra você atender clientes. E aí, você vê onde que mais se usa o sistema. E, inicialmente, eu fui buscando isso. Quais eram as telas mais usadas e tentar mitigar os elos nessas telas. Então, o conhecimento inicial foi isso. Só que, tipo assim, você conseguiu, inicialmente, diminuir muito fazendo isso. Só que, aí, parece que os elos migram, né? Eles começam a ir pra outras telas, outros lugares. É tudo vivo. É tudo vivo, esse bicho. Aí, você ia falar assim, poxa, mas e agora? Como é que eu vou testar essas outras rotinas aqui, entendeu? Pode crer, pode crer. Legal. Bom, daí você tava lá no meio da sua transição, contribuindo com a empresa, esgotou o conhecimento que você tinha, assim, que podia contribuir. Você falou, agora vou participar do programa. Mas, fala aí, cara, nessa sua decisão aí. Geralmente, quando você pega o cartão, vem mil pensamentos, assim, pra dizer se faz sentido aí pra você realmente entrar, né? Eu queria saber, quais foram as coisas que surgiam, assim, na sua mente que te impediam de você entrar pro programa quando você tava nesse momento de decidir entrar ou não? Olha, eu participei de uma semana que o Júlio fez, né? Pra poder, uma semana de alavante de sua carreira. E aí, eu tava lá de boa, né? Eu trezei de atividade, disse papapá, você curtiu aquilo tudo. Aí, chegou no último dia, ele falou, a gente tem um programa se você quiser mais conhecimento. E eu falei, é isso aí, eu já tava cansado de passar por esse tipo de situação, né? O cara vende um peixe, mas me ensina a pescar. Eu falei, mais um que lá vem com essa história, né? Aí, chegou. Aí, ele, no domingo, ele finalizou a semana com a gente e falou, gente, amanhã começa a inscrição. Eu falei, tosse aqui, né? Aí, passei a noite inteira, ele falou com a minha esposa. Não, não, eu vou fazer. Vai crescer. Não vou, não, deixa pra lá. É mais um que eu não vou acreditar, não. Aí, chegou. Ele falou, às seis horas tem um desconto. E se você não fizer seis horas, vai perder o desconto. E eu falei, não, 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 vamos fazer esse desconto. Eu vou esperar o meu cartão viagem. Entra daqui cinco dias e vou fazer. A gente falou, tem inscrição há tantos dias. Eu falei, ah, vamos fazer. Aí, falei pra minha esposa fazer. Ela pegou e falou, não, você vai fazer sim. Esse você vai fazer. A gente precisa mudar e você vai fazer. Aí, eu falei, então, tá bom. Eu peguei o cartão com muita dor e parcelei o meu mesmo. Aí, eu falei, a fatura é Deus cuida, vamos embora. Você precisa mandar um abraço aí pra sua esposa, mano. Porque ela permitiu aí que a gente se conhecesse melhor, cara. Isso foi sensacional, cara. Verdade, ela... Ela falou que não é ótimo. Ela mostra, cara, fez eu fazer uma coisa que eu nunca tinha conseguido. Que demais, cara, que demais. Pô, que bom que você entrou, velho. Mas me fala aí, Carlos. Daí, nesse momento que você decidiu entrar pro programa, você acaba, então, por ter diversos componentes de ensino que vão fazer parte aí do seu dia a dia e que fizeram parte do seu dia a dia e que contribuíram pra que você conseguisse alcançar o que se alcançou. Já, já você vai falar sobre isso, né? Mas eu queria saber por agora quais foram os componentes que você teve dentro do programa que você fala assim, não, cara, isso daqui mudou a minha trajetória. Isso me ajudou a conseguir chegar mais perto do meu sonho, cara. Quais foram, assim? Cara, uma coisa que o seu programa é excelente é o quê? Eu sempre tive uma coisa que eu queria... Eu nunca quis ser programador. Então, eu entrei na área da informática, eu estudei de tecnologia, mas eu nunca quis trabalhar com programação. E aí, eu sempre vi muita gente falando sobre... Ah, você dá pra CTS sem programação e tal. E aí, quando o seu curso você orienta muito, a gente mostra realmente, olha, é tanto de vagas que você pode alcançar, você precisa programar. E o seu curso foi algo que me fez romper uma barreira que eu tinha há muitos anos, que era começar a programar. Então, o seu curso, ele é perfeito pra quem que é isso, uma programação, não pra me tornar um programador foda, que debuca erro, mas pra poder fazer a minha função, que é teste e automatizar testes e entender o básico pra que eu consiga contribuir com a minha equipe. Então, essa ajuda do seu módulo pra poder ajudar a gente a iniciar a programação foi algo que mudou realmente a minha história. junto com o bódulo bônus que você deu de LinkedIn, que aí ajuda a sua visibilidade a explodir. Isso tudo na minha carreira foi uma coisa que eu não tenho nem palavras. Demais, demais. Eu me lembro também num momento marcante, assim, dentro desse processo todo, que foi um workshop também, né? Que foi o workshop do alavanque, que foi quando você começou a realmente estruturar a sua forma de pensar em como alavancar depois, né? E isso foi um módulo que foi, na verdade, uma experiência que a gente fez e que foi completamente nova, né? Como que foi pra você participar desses workshops? Foi legal? Sim, esses workshops aproximam muito a gente, a equipe toda, né? Porque a gente se conversa, a gente troca experiências, você nos aconselha. E eu, nesse workshop que você citou, foi um que justamente eu tava muito pra baixo com o tanto não que eu tinha ouvido e, às vezes, eu também não tava vendo o que eu queria ser feito na minha empresa. E tava um momento que eu tava bem pra baixo mesmo. E foi, eu lembro disso até hoje, foi o workshop, foi na terça-feira, a gente conversou, você pediu pra alguém falar que no Zé Sócio Faleia, a gente conversou, você passou as orientações e, tanda, na quarta-feira, eu recebi a proposta. Um dia depois, só põe a brilhante. Calma aí, calma aí, jovem, calma aí. Mas já que a gente falou de proposta aqui, vamos perguntar logo isso daqui, porque a galera deve estar super ansiosa aqui. Me fala uma coisa aí, então. Carlão, mano, você alavancou a sua carreira e aumentou o seu salário em mais de 30%? Sim. Eu alavanquei minha carreira e aumentei meu salário em 50%. Caraca, mano, 50% é muita grana, velho. Me fala uma coisa, é esse 50% aí que veio na proposta que você falou agora há pouco? É, é esse mesmo. Aí, voltando ao assunto já, que a gente antecipou esse momento, mas vamos embora. Na terça-feira, depois do workshop, na quarta-feira, no almoço, me encontraram no LinkedIn, porque na quarta mesmo, eu mexi no meu LinkedIn todinho. a terça-feira, depois eu fui lá, mexi tudo, na quarta-feira, já me chamaram. Aí, cara, foi um processo muito rápido. Na quarta-feira, no almoço, eu fiz a entrevista, à tarde, já estava fazendo uma parte do processo seletivo, à noite, depois do expediente, terminando outra parte e na sexta-feira, veio a carta proposta deles, para poder aceitar. E aí, cara, foi incrível tudo isso. E me fala aí, como que é para você, cara? Tipo, você estava lá no meio de uma migração para a área de testes, para ser um tester mesmo, formal, você se inscreveu para o programa, estava ali ainda meio sem aquela confiança arrebatadora, assim, que poderia dar bom, mas você foi lá, se inscreveu, participou. Mano, eu lembro de você, mano, quase todos os eventos, assim, que a gente teve, você estava lá participando, você estava no grupo conversando com a galera, estudou, se preparou, buscou, acreditou e, pô, agora você consegue. O que isso representa para você, mano? E esse super aumento aí no seu salário? Conta aí. Ah, cara, isso representa demais, assim, você, tem hora que você para de acreditar em tudo e, conforme você, eu dei mais uma chance para acreditar quando eu acreditei no seu programa e foi como a gente fala no grupo, o PTQS muda a vida, assim, realmente mudou minha vida, mudou minha autoestima, mudou minha forma de encarar minha profissão e me fez enxergar que eu não sabia nada de testes e que o mundo é gigante para a gente poder buscar e todo dia a gente tem coisa para aprender e reacendeu essa sede de aprendizagem, foi incrível também. Que demais, cara, que demais. E aí, lá no comecinho eu estava falando que você agora é o rei do gado, mas, na verdade, é porque você entrou numa empresa da área agropecuária, né? É rei da soja. Aí, rei da soja, toma aí, ó. Aqui eu descobri que o pessoal desse ramo, eles não fazem conta de quanto vale um terreno, dinheiro em soja. Caraca! Ele falou, você vale quanto saco de soja? Você não vale quanto saco de soja? Eu falei, rapaz, é uma moeda nova, eu não sabia que te vale a soja. Que da hora, que da hora. Massa, massa, sensacional, cara, sensacional. Carlos, mas conta aí, você já conseguiu parar e pensar e definir seus próximos passos? O que você quer alcançar agora? Eu estou no, acabei de chegar nessa nova empresa, não estou nem na minha casa, eu consegui trabalhar home office também, outra coisa incrível, só vim fazer integração aqui, mas o trabalho vai ser home office e estou conhecendo. Mas, assim, a empresa tem muito leque, eu quero trabalhar bem com a parte web, eu adorei essa parte, como eu falei, depois que eu rompi a barreira de automatizar através de codificação, e eu vi que é incrível isso aí em tudo. Então, a minha parte, eu quero poder estruturar essa empresa aqui para ajudar, eles são o que precisam, mas eu quero me especializar nessa parte de automação através de programação. Que legal, que legal, show de bola. Bom, Carlos, eu queria agradecer aqui por esse bate-papo, por você vir aqui contar a sua história, é um grande prazer falar contigo e, pô, muito obrigado e muito sucesso para você aí nessa nova oportunidade, mano. É isso, eu tenho que agradecer você, a sua equipe, e o seu programa, realmente, se alguém tem alguma dúvida, gente, pode ter certeza, a gente está falando de coração, cada um faz entrevista aqui, ó, a PQS muda vidas e a sua também pode ser mudada. Legal, sensacional. Carlos, obrigado, mano. E para você que não perde aqui um episódio aqui das entrevistas com os alunos e alunas do programa de testes e qualidade de software, fica aí junto com a gente, porque em breve a gente vai ter mais uma entrevista, você pode assistir, pegar aqui um pouco dessas histórias, entender quais foram ali os pontos que foram cruciais para que eles conseguissem vencer também, para que você também consiga alcançar. Um grande abraço, a gente se vê no próximo episódio. Até lá. Tchau, tchau. 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 Tchau.